Olá, pipocas! Quem aí não vê a hora de poder conferir nossos heróis favoritos nos cinemas mais uma vez? Por enquanto, nós ainda não temos previsão de quanto isso será possível, mas você já se perguntou o que os Vingadores estão fazendo nessa quarentena? Eu não tenho a milho, mas eu não tenho a milho. Eu não vou ir para o seu negócio para conseguir isso. Oh, é uma vez que está dançando comigo. Um pequeno, está vendo o câmera. Eu vou ver esse pequeno, e aí ele vai se levantar. E nós vamos visitar ele. E eu tenho bananá bread no meio do ovo. ao que parece a nossa feiticeira escarlate está aproveitando seu tempo na quarentena para aprender a cozinhar e dessa vez sem usar magia para isso a seguir nós separamos para vocês alguns momentos mostrando o que os vingadores favoritos estão fazendo na quarentena assim você consegue rir e se inspirar dos nossos heróis para conseguir lidar melhor com esse período tão difícil começando pelo nosso eterno capitão américa o ator chris evans ele nos mostra um pouquinho sobre sua rotina nessa quarentena junto com seu fiel companheiro o seu cãozinho dodgy o ator é completamente apaixonado pelo seu cãozinho e dodgy e ele posta várias fotos dos dois se divertindo juntos em seu instagram recentemente dodgy passou por uma cirurgia no quadril e o ator postou uma foto de recuperação de dodgy em seu instagram hoje nós podemos ver o quão guerreiro dodgy foi outros vingadores como por exemplo tom holland preferem passar o seu tempo na quarentena fazendo atividades físicas e cumprindo alguns desafios como por exemplo o desafio de vestir a camiseta de cabeça para baixo e aí você acha que conseguiria fazer esse desafio ou teria a mesma reação que o ryan haynolds e para todos que estejam enfrentando certas dificuldades com algumas questões o ator joss brolin ou tanos dá algumas dicas hey guys uh it's josh with another episode of from the inside again during this quarantine i know we're dealing with a lot of issues and one of the biggest issues is uh toilet paper so i think it's important to get into how to conserve toilet paper so what i've done is i've tried the last few days is to experiment a little is it's possible if you just take off a corner of what you have left instead of wrapping you know twice around your hand eu é que não vou querer tentar seguir essa dica do ator o astro the rock faz aniversário no dia 2 de maio e é claro que o ator chris hamsworth não perdeu a oportunidade de comemorar virtualmente o aniversário de seu bom amigo e ainda focando no chris hamsworth o nosso thor o ator possui uma família bem grande além dele de sua sua esposa a atriz elza pataki são mais três filhos durante a quarentena a família hamsworth ficou confinada na mansão do ator na costa leste da austrália do vídeo a seguir nós podemos ver um pouquinho da rotina do ator e como ele se diverte bastante com seus filhos nesses tempos de quarentena oh good shot son good shot yeah so just hit that hit that blue ball straight up in here as high as you can i'll catch it on my head ready go 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 come on oh look at that wow o chris hamsworth é um dos atores mais divertidos e bem humorados de hollywood e nós mal podemos esperar começar para vê-lo novamente em ação em tor 4 que até o momento tem estranha marcada para fevereiro de 2022 e por falar em ator com o nome de chris e que é divertido e bem humorado nós não poderíamos deixar de fora da nossa lista o ator chris pratt o nosso senhor das estrelas what's up everybody i've seen these instagram lives before hey and at the beginning people just look at their phones and they don't entertain the people not me i'm waiting for people to join but i'm singing you this song o ator costuma realizar lives em seu instagram para interagir com os fãs então se você quer fazer parte dessa não deixe de segui-lo no instagram o terceiro filme dos guardiões da galáxia ainda não possui data de estreia mas ele contará tanto com o chris pratt quanto o chris hamsworth então nós já sabemos que ele será incrível e mal podemos esperar para conferir isso nós estamos falando sobre os vingadores é claro que nós não poderíamos deixar de fora o nick flurry é um dos principais responsáveis por unir toda essa equipe nesse vídeo ator samuel jackson aproveita para falar um pouquinho sobre os comentários negativos que ele recebeu quando decidiu ser ator e em como é importante não desistirmos ainda bem que ele não se importou para o que as pessoas já torceram hoje em dia é impossível pensarmos em outro ator no lugar dele para o papel de nick funny já nesse próximo vídeo ator aproveita seu tempo para ler um livro dedicado a todos que gostam de furar quarentena sem necessidade a quarentena sem necessidade o que é o ronard de sr o ronard 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 vida. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.